O ator Nicolas Prates começou a namorar a atriz Lívia Aragão em 2013. Eles ficaram juntos por dois anos, até 2015. Em 2017, namorou a bailarina Maiara Araújo. Na época, eles participaram do quadro Dança dos Famosos. Entre 2018 e 2019, namorou a atriz Juliana Paiva, com quem contracenava na novela O Tempo Não Para. Um... 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 Em 2020, assumi um namoro com a engenheira Bruna Blaschek. Eles ficaram juntos por dois anos, até 2022. Em seguida, engatou namoro com a dentista e bailarina Luisa Caldi. Eles ficaram juntos por um ano. Desde fevereiro de 2024, o ator namora a apresentadora Sabrina Sato. Música 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 Música